Fogo Santo Fogo Santo E o fogo santo vai aquecendo, ele vai queimar até seu coração Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Vai aquecendo o crente gelado e vai despertando o crente coxilão Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Eu vejo o anjo com a coça de fogo e vai passando aí no meio dos irmãos O inimigo fica furioso, fica rugindo como um leão Ele está sempre procurando jeito para atrapalhar a vida do irmão Mas na igreja que existe fogo, ele peleja mas não entra não E se entrar ele vai ser queimado, vai ser amarrado e vai cair no chão Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Vai aquecendo o crente gelado e vai despertando o crente coxilão Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Eu vejo o anjo com a coça de fogo e vai passando aí no meio dos irmãos Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Vai aquecendo o crente gelado e vai despertando o crente coxilão Fogo Santo no meio da igreja, está pegando em cada coração Eu vejo o anjo com a coça de fogo e vai passando aí no meio dos irmãos Eu vejo o anjo com a coça de fogo e vai passando aí no meio dos irmãos